Temporada 2020 do canal inaugurada, 2020 mano, é sério, vocês conseguem acreditar quem tá em 2020? 2020 é muito futuro, pra vocês terem noção, eu vi esses dias que a gente tá tipo a mesma distância de 2050 que a gente tá de 1990, é 30 anos pra frente, 30 anos pra trás Mano, em 1990 foi aqui, aqui do lado, não tão do lado que eu não era nem nascido, mas foda-se Velho, 2020 galera, é isso, chegamos nesse ano, vamos aprender a lidar que a gente tá no futuro, aconteceu E pra comemorar esse ano novo, eu decidi fazer um vídeo respondendo vocês, respondendo os inscritos aqui do canal sendo 220% sincero, eu pedi pra vocês irem lá no meu Instagram, se você não me segue, por favor, me siga pra participar de próximos vídeos e fazerem perguntas e eu vou responder elas 220% sincero, é muita sinceridade, eu não posso mentir aqui Enquanto eu vou pegando aqui a pergunta no Instagram, por favor, não esqueça de apertar o like caso você goste desse vídeo, tá? É muito importante que você aperte o like se você gostar, também compartilha esse vídeo com seus amigos Manda pra eles nas redes sociais, manda o link no WhatsApp, no Twitter, essas coisas todas, é muito importante, beleza? Eu já vou começar respondendo uma pergunta que muita gente me fez, muita gente me faz sempre Se eu já beijei meninos? E a resposta é não, eu nunca beijei meninos 220% sincero, mano, tô aqui a total sinceridade Como você deseja tocar o canal daqui pra frente? Assim, ó Brincadeira, não, é... Ah, mano, 2020 eu quero que seja um dos anos que eu mais me dedico ao canal, sinceramente A gente tá com planos pra lançar vídeo a semana toda, 5 vídeos por semana Não vai faltar esforço da nossa parte, sabe? A gente quer fazer com que 2020 seja o ano do canal crescer Do canal conseguir dar um passo à frente no YouTube E também nas outras redes sociais, na verdade Vai ser um ano que eu vou me dedicar bastante à minha vida de criadora Até por isso eu falo pra vocês me seguirem em todas as redes sociais Porque, mano, esse ano eu vou me dedicar, eu prometo Quando começou o canal, você já namorava com a Lê? Sim! Inclusive a Lê é uma das donas do canal comigo, né? A gente divide o canal, é nosso filhinho junto A gente começou ele em 2016 E a gente começou a namorar em 2015 Então a gente começou, a gente já namorava Você fez alistamento no exército? Como foi? É óbvio que eu fiz Todo mundo que faz 18 anos é obrigado a fazer alistamento no exército Você nunca viu aquela propaganda na TV? Você que tem 18 anos e quer subir de um barco, andar na lama E fazer mais um monte de coisa, entre pro exército Mas eu não fui chamado pro exército Ainda bem, eu não queria Você toca algum instrumento? Se não, qual você teria vontade de aprender? Eu não toco nenhum instrumento Isso é uma grande frustração da minha vida Eu queria aprender a tocar violão, velho Porque violão tá em todo lugar, é fácil É só você achar qualquer violão de qualquer pessoa E você começa a tocar E aí todo mundo paga um pau pra você Mesmo que você toque, sei lá Come As You Are, do Nirvana Por que você não gosta de J-Quest? A pergunta devia ser Por que alguém gosta de J-Quest? Né, não? Essa parada de J-Quest, sério Começou com um meme entre meus amigos Porque eu acho as músicas dele chatas E eu acho o Rogério Flauzino um cara muito pé no saco Eu acho ele muito chato Eu não sei porquê, eu só não vou com a cara dele E aí eu comecei a zoar com meus amigos Que eu não gosto de J-Quest Que o J-Quest tem que acabar Não sei o que, não sei o que lá E aí de repente eu comecei a conhecer um monte de outras pessoas Que não gostam de J-Quest E aí oficialmente eu me tornei o presidente do clube de ódio a J-Quest Então se você quiser entrar nesse grupo É só me mandar um zap 0800-123-2222 A gente troca ideia, beleza? Por que você deixou de dedicar o canal só a Harry Potter? É uma pergunta que todo mundo quer saber essa daqui Porque eu, como criador de conteúdo Eu achei que tava no momento de abordar coisas diferentes no canal Eu sou extremamente grato a tudo que Harry Potter me proporcionou Continuou me proporcionando É uma série que mudou minha vida Que eu amo do fundo do coração Mas como criador de conteúdo Eu senti que tava no momento de eu mudar E é isso E aí eu mudei E acontece Como você se sente tendo ganho todos os campeonatos que participou pelos dragões? É muito bom Sério Ganhar É muito gostoso Qual o seu sabor de pizza e ou pastel favoritos? Ai Tá, pastel É pastel de carne Sem dúvida E de pizza, mano? Ai, é foda que isso muda Tem uma pizzaria aqui perto de casa Que tem uma pizza de berinjela E vocês vão me achar estranho agora Mas é a minha pizza favorita do planeta Inclusive, sei lá Das pizzas que eu comi quando eu viajei pra Itália agora Essa é muito boa A pizza é muito boa Mas não tem em todo lugar Tipo, o sabor padrão de pizza Ah, mano Eu acho que é milho catupiry Eu gosto muito de pizza de milho catupiry Milho catupiry combina demais, mano Milho... Ah, que delícia O que te levou a criar o canal? Mano, muitas coisas, na verdade Eu já queria criar um canal no YouTube há muito tempo Quando a Letícia me convenceu a criar Porque, na real, foi a Letícia que me convenceu a criar o canal Eu tinha muita vontade de fazer isso Desde... Desde 2010, assim Desde que o Felipe Neto, Pesquiri e Calimoro estouraram, tá ligado? Eu assisto YouTube há muito tempo Inclusive, eu assistia YouTube antes desses caras Eu assistia na época do Ronald Rios Que muitos de vocês não devem nem conhecer Então, tipo, desde sempre eu queria fazer um canal no YouTube Mas eu sempre tinha muito medo de Um, ser julgado pelos meus amigos Na época eu era criança E, né, você ser julgado pelos amigos é uma coisa que importa muito E dois, eu também tinha aquela falsa impressão De que eu não tinha nada a falar Eu não tinha nada a agregar Que nada que eu falasse ia ser legal Mas, na verdade, todo mundo tem experiências legais o suficiente pra falar E tudo que você tem que aprender é como contar essa história, né? Todo mundo tem uma vida interessante Sério, todo mundo Todo mundo E era isso que eu não entendia na época Hoje em dia eu entendo isso Se eu tivesse entendido isso lá atrás Quem sabe hoje eu seria um... Christian Figueiredo Luba da vida Só que muito menos bonito que os dois Porque eu sou feio Desafio você a pintar o cabelo de rosa Não é um vídeo de desafio Mas, de qualquer jeito, eu já pintei Olha aqui a foto do cabelo rosa Que bonito Qual é a sua teoria da conspiração favorita? Caraca, essa pergunta é boa Pô, parabéns aqui pra pessoa que mandou Ah, mano Tem, por exemplo, a teoria da conspiração Que a gente vive numa simulação Que eu acredito pra caralho Eu realmente acredito que a gente tá vivendo numa simulação Ah, mano, mas eu queria pensar em alguma que fosse tosca E que eu não acreditasse E alguma que não fosse tão imbecil E que tanta gente acreditasse Tipo a Terra Plana, tá ligado? Que é só um surto coletivo Eu queria pensar numa coisa legal Mas não consegui pensar em nada Então vai ficar a gente vivendo numa simulação mesmo É isso Você já pensou em desistir do canal? Já Acho que todo mundo que tem canal no YouTube Já pensou em algum momento Sério Eu acho muito improvável de alguém nunca ter pensado Porque você trabalha muito com número Você trabalha muito com aceitação E a sua aceitação é única e exclusivamente números, entendeu? Porque, beleza Pode ter uns comentários lá dizendo Porra, vídeo legal, não sei o quê Mas você vive muito em função dos números E isso acaba te deixando muito maluco E você fica noiado muitas vezes E às vezes você acha que você não é bom o suficiente E começa a entrar numa paranoia E quer desistir de tudo É muito comum isso acontecer E não tô falando tipo É comum isso acontecer uma vez ou outra É comum isso acontecer várias vezes É um pensamento recorrente Vai ter VEDA ou SEDA, né? Muita gente perguntou isso também VEDA é vídeo everyday April Vídeo todo dia de abril E SEDA foi o que a gente fez ano passado Que é collab todos os dias de abril A princípio não A princípio não tô pensando muito nisso Em fazer o SEDA ou VEDA Talvez, eu não sei Não sei nem se eu vou estar vivo semana que vem Vou saber se eu vou fazer VEDA Você pretende colocar novos quadros no canal? Eu não sei se era disso que ele tava falando Mas ficou assim Tá, ok Vamos pras duas últimas perguntas Que são coisas que vocês sempre querem saber E eu acho que chegou a hora de responder Porque agora eu tô respondendo as coisas 220 220, 220 não 2020 por ser sincero Primeiro de tudo Por que os morosos do YouTube não gravam mais? Gente Primeiro que assim Vamos lá Para pra pensar em quanto a gente gravou vídeos juntos Desde que a gente começou a ser amigo Eu acho que a gente gravou 3 vídeos juntos 3 vídeos juntos em 3 anos Então teoricamente dá 1 vídeo por ano Ano passado a gente não gravou vídeo Então meio que tipo Não é como se a gente tivesse tanto tempo assim sem gravar Mas enfim, eu entendi a pergunta Nem sei porque eu falei isso inclusive Porque a resposta não é essa Hoje em dia Com o canal O meu canal Na fase que tá O Renier Que não está mais gravando vídeo Aconteceu que mano O tempo acabou afastando os nossos conteúdos Que não necessariamente quer dizer que a gente se afastou Eu continuo falando com o Renier Eu continuo jogando com o Caco Eu continuo falando com o Diego Tá tudo normal Mas o nosso conteúdo acabou se afastando um pouco O que torna uma collab mais improvável É basicamente isso, sabe? Aconteceu Foi bom enquanto durou Na verdade vocês têm que ficar chorando pelo que não vai acontecer mais Você tem que ficar ingratos pelo que já aconteceu E foi da hora enquanto rolou Com esse grupinho da pesada E a outra pergunta é O que aconteceu com o Renier? E eu já falei em alguns outros vídeos que o Renier foi pra Indonésia E é por isso brincadeira Eu sempre falo isso Mas é mentira Eu sempre minto porque é engraçado E eu também não gosto de expor meu amigo E até por isso eu não vou expor O que é importante vocês saberem Fiquem tranquilos Ele tá bem O Renier tá ótimo Ele tá vivo Muita gente pergunta O Renier tá vivo? Tá, ele tá vivo Eu vou pedir pra ele me mandar um áudio agora Renier, urgente Me manda um áudio gritando Ele tá vivo Ele tá bem Só que, mano Ele decidiu Pelo menos por agora Não sei o futuro Não sei o que vai acontecer no dia de amanhã Mas por agora Ele decidiu parar de gravar Igual você trabalha em qualquer trabalho na vida E às vezes você decide sair desse trabalho Respirar novos ares Enfim, é isso Não tem muito mistério, na real Sobre essa parada É que eu entendo que, tipo Você acaba criando uma rotina Você acaba se acostumando a ver uma pessoa E ainda mais a gente que expõe muito a nossa vida Tá sempre aparecendo Tá sempre fazendo um monte de coisa Acaba se tornando algo rotineiro Você ver a gente Você acaba se sentindo próximo Então Eu entendo essa preocupação Essa dúvida Mas Fiquem tranquilos Tá? Enfim, meus amores O vídeo foi esse Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de apertar o like Não esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho E Fiquem na boa Fiquem na paz 2020 vai ser um ano incrível E o Renier acabou de me responder Então fiquem com o grito dele Obrigado, amigão Te amo Obrigado, amigão Obrigado, amigão E eu vou ter que me mostrar Não esquece de se inscrever no canal E eu vou pretender Não esquece de se inscrever sim Não esquece de se inscrever no canal